Então vamos dar sequência, o que nós vamos fazer a partir de agora é usar o botão aqui para adicionar Então eu tenho aqui meus itens e quero adicionar eles ao carrinho de compra Então eu tenho aqui os produtos e quero adicionar para fazer a compra Então vamos começar a programar essa parte aí Voltando aqui no Dreamweaver, eu vou fazer o seguinte Primeiro vamos criar um arquivo que vai servir como carrinho Vem aqui, clica aqui nessa opção, botão direito, escolhe novo arquivo Se não der, é só clicar em cima da pasta ali que vai dar certo Botão direito, novo arquivo, o nome dele pode até ser carrinho mesmo Carrinho.php, vou fazer ele também aí em PHP Vou dar um duplo clique em cima dele para abrir ele E aqui no design mesmo eu vou escrever aqui um carrinho de compras Depois a gente trabalha no design aí Meus produtos escolhidos são E aqui ele mostra para a gente Produtos, beleza Na frente aqui eu quero o código do produto Vou dar um ctrl s para salvar isso aqui por enquanto Vou voltar aqui para o index.php para a gente poder trabalhar em cima dele Vou fazer o seguinte aqui então Aqui eu tenho cada um dos campos, eu não passei informação ainda Para o meu campo, no caso que eu quero trabalhar, que é o meu campo de Opa, cadê eu? O meu campo de adicionar Então eu tenho que criar esse campo aqui, eu tenho que criar uma variável chamada No caso ali, adicionar Então eu vou criar aqui uma variável, dar o nome para ela de adicionar E ela vai receber um link Significa que quando eu clicar no texto que vai contender ela ali dentro adicionar Ela vai me direcionar para aquele arquivo carrinho.php Ah, então eu vou abrir uma aspas simples para criar o link aqui dentro O link nós sabemos aí em HTML que é a parâmetro href Que significa a referência onde ele está A referência onde ele vai estar vai ser a seguinte aqui Vou abrir e vou fechar aspas aqui já de uma vez A referência vai ser carrinho.php Só que eu quero passar para esse arquivo uma variável Para isso, eu quero passar para esse arquivo uma variável Aqui eu vou precisar de uma interrogação Como meu teclado está bichado, como eu falei Eu vou pegar daqui de baixo E eu passo uma variável com o ajustamento dessa forma Interrogação e o nome dela A variável que eu vou estar passando chama id Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir uma aspas simples para me poder concatenar isso aqui Com a linha do meu all-ray Porque eu vou passar o id de quem? Qual id? Tem vários Do meu all-ray, no caso ali linha Então da linha que tiver atual Então eu tenho que colocar ela aqui E o campo dela aqui dentro também Para que ele possa identificar Então, opa O problema aqui é na hora de abrir esses colchetes Aqui que me quebram Então id Pronto E aqui eu fecho aspas simples Beleza Então ficaria basicamente isso aqui Está faltando eu fechar a minha outra aspas No final aqui Só que porém eu quero concatenar isso aqui Com o título Como assim com título? Eu preciso de ter um texto escrito ali Que é um texto onde eu vou poder adicionar os produtos Então eu vou ter que colocar esse texto aqui Antes de colocar ele Só para não bagunçar muito Eu vou até apagar esse final aqui Não vou fechar aspas e nem o pontinho ali ainda Pois preciso concatenar Então eu vou ter que colocar um ponto para fazer essa concatenação Vamos deixar isso para a próxima parte Antes aqui o que vai ser passado com o parâmetro Vai ser a variável adicionar Então por enquanto o que eu estou fazendo é quando eu clicar no botão adicionar Ele vai me mandar para aquele arquivo e passar como parâmetro O id, o identificador dele E aqui eu vou copiar um bloco PHP desse Deixa eu colar ele aqui embaixo E vou pedir para mostrar a minha variável adicionar Ok Só que o que que acontece? Adicionar O que que acontece? Eu não vou ter texto nenhum Para poder visualizar aqui na hora de clicar Não vai ter esse texto Então eu vou ter que colocar um parâmetro aqui Que chama title É isso que eu estava falando que eu vou concatenar E esse título vai conter esse texto Nós vamos colocar ele na próxima aula Para não ficar muito extensa essa aula E eu poder explicar direitinho E合格io E aí Então eu vou colocar aqui E aí E aí Obrigado.